Alô, você! Foi daqui que pediram o som mais? É, você acaba de levar o melhor curso preparatório do Brasil. Pô, peraí, peraí, peraí que tem mais. Já imaginou você comprando os melhores cursos preparatórios do Brasil, com os melhores professores, os melhores materiais didáticos, os melhores PDF incluídos e ainda concorrer a um carro e uma moto? É isso mesmo. E além disso, você vai ter 60% de desconto em todos os cursos completos do Alphacom e 40% de desconto em materiais didáticos. Cara, não deixa de mudar a sua vida. Essa é a melhor Black Friday do Brasil e tá aqui no Alphacom. Alô, você! E aí Obrigado.